Salve, salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite, cara, vamos fazer um pré-jogo e aquela nossa fézinha na Champions League de hoje, né, esse vídeo deve ir pro amanhã de manhã, então vai ser, a nossa sequência é boa, né, aí na Champions a gente acertou aí, eu acho que a gente tá 3-0 nos últimos 3 palpites, é, porra, acertamos 6 de 8, né, se classificando, então a gente tá indo bem, então vamos manter a mesma pegada e confiando na magia, como eu falo, aquela velha chavinha que gira, né, em jogo de Champions League, né, vamos começar falando de Benfica e Liverpool, né, o Benfica que, cara, o objetivo da temporada é ficar em terceiro lugar no campeonato português e, cara, tentar um milagre contra o Liverpool aqui e tentar se classificar, né, obviamente chegar às 4 de final já é pra eles, passando pelo Ajax, que era muito favorito, né, antes da, do sorteio, quando se definiu, né, Benfica e Ajax, era, o Ajax vinha jogando muita bola e o Benfica surpreendeu e eliminou o Ajax, mas eu acho que vai ficar pelo Ajax mesmo, acho que o Benfica ganha, mas vamos falar, se classifica, né, mas vamos falar do jogo de amanhã, o Liverpool que, mesmo no campeonato inglês, com essa corrida maluca aí junto com o City, deu uma poupada, poupou o Arnold, é, veio de Matip e Robertson, poupou também o Mané, né, mas deve ser Salah Mané, e o Luiz Dias também foi poupado, começou no banco, nem entrou, né, o Mané acho que chegou a entrar no jogo ainda, Fabinho também foi poupado, então a gente pode esperar um Liverpool aí um pouco mais oxigenado, mas nessa parte da temporada tá todo mundo levemente desgastado, né, já tamo em abril, reta final de temporada europeia, tá todo mundo aí jogando pela misericórdia, né, mais aqui, ó, Ah, no Matip, Dyke, Robertson, Thiago, Fabinho, Henderson, Salah Mané, eu acho que não deve ser muita coisa diferente disso aqui, né, o Benfica, Grimaldo, Vertuque, Ortamente, Gilberto, Rafa, Tarabate, Weigl, talvez aqui um João Mário apareça aqui, o Cebolinha, Nunes e Gonçalo Ramos, ou talvez o Nunes e o Yarenchuk, mas eu acho que deve ser o Gonçalo Ramos mesmo, a minha aposta, eu vou dar uma arriscada, por quê? Porque a cotação do Liverpool ganhando, 1,36, e pra Handicap, fora de casa, Champions League, até que tá boa, 1, menos 1, menos 1,5, 1,90, tá uma cotação legal, mas, cara, eu vou pro safe, cara, eu vou aqui de ambas marcam, pagando 1,80, por quê? O Benfica, eu acho que acha um golzinho lá, você vê, a última vez que o Benfica não fez o gol em casa, foi contra o Bayern em outubro do ano passado, entendeu? Então, eu acho que o Benfica, naquela época era o Jorge Jesus ainda, né, jogando de 3 zagueiros, então eu acho que o Benfica acha um golzinho aí, e deve perder, eu acho que pode ser um 2x1, 3x1 pro Liverpool, mas eu acho que o Benfica acha um golzinho aí, mas aquela coisa, né, esse Handicap aqui também de, menos 1,1,5, que vai ser minha aposta no jogo do City, pra esse jogo do Liverpool aqui também, tá uma cotação bem interessante, mas eu vou de ambas marcam, porque eu acho o Benfica, pode dar um sustozinho no Liverpool aí, né, vamos falar de Manchester City e Atleta de Madrid, Atleta de Madrid que vem bem, porra, fazia muito tempo que os caras não ganhavam 5, 6 jogos seguidos no campeonato espanhol, né, colou, ficou aí em terceiro colocado, o Sevilla que tava brigando pelo título, agora é quarto, ela liga, só o Real Madrid que disparou mais, e agora o Barcelona que talvez vira o grande oponente aí pra brigar pelo título com o Real Madrid, né, mas o que se sabe, o Jimenez não joga, e é um baita do desfoque pro Atleta de Madrid, cara, porque antes do Renildo chegar, o Jimenez era o zagueiro nessa temporada mais confiável, porque o Felipe mal, o Savic já falhou, o Hermoso várias e várias vezes falhando, né, e deve vir o Felipe, e o Felipe tá mal na temporada, tá mal, e faz muito tempo que não joga, e vai pegar logo o Manchester City, então a zaga vai tá um pouco fragilizada, eu acho que ele vai vir com 3 aqueles, não acho que vem com 4, 4, 2 não, cara, ele deve vir com, pode dizer que vem com o Versalhe com o Diallo, o Lorente Diallo, Savic, Felipe e o Renildo na zaga, Carrasco Diallo, Koki com Dobia, com Depou ali, ou um Koki Depou, eu acho que, cara, o Herreira tá machucado e não joga, o Manchester City, o Walker, eu acho que ele ainda tá suspenso, eu acho que ele não joga, deve ser o Stones, na lateral direita, a zaga Rubem Dias ainda tá machucado, deve ser Laporte e Aker, Cancelo, Silva, Rodrigo, De Bruyne, Mahrez, Foden e Grealish ou Stanley, eu acho que o Stanley merecia titular, porque eu acho que o Stanley tá jogando mais que o Grealish no momento, né, então e o Foden como falso 9, cara, eu vou aqui de, eu vou de Manchester City, menos 1, menos 1,5 pagando 1,70, o que é essa bet aqui, se o, se o Manchester City ganha por 1 gol de diferença, metade da aposta é perdida e metade da aposta é anulada, metade do valor retorna pro seu saldo, se ganhar de 2 gols de diferença, você ganha a aposta, né, então eu vou aqui de Manchester City, menos 1, menos 1,5, com o Atlético de Madrid, porque eu acho que faz 1x0, faz 2x0, o Atlético de Madrid não vai ter muita volta de escape, o City sabe fazer sua marcação, pressão, eu acho que o City, Champions League, os caras sabem que precisam dar uma resposta pra essa competição, eu acho que eles vão vir pra matar, eu convero com o Burnley, né, mataram 2x0 logo e administraram o jogo, foi até um bom teste pra eles, né, enfrentar o Burnley do Sandais, né, já deu uma esquentada de como deve ser o jogo contra o Atlético de Madrid, eu acho que o Manchester City ganha, ganha além de um 2x0, 3x1 no máximo, eu acho que o Manchester City ganha, então é isso, tamo junto, é nóis, valeu, falam.